Eu falei, Cristina, eu tomei, 10 dias não adiantou. Eu tomei outros remédios, pomada, aquela colagenácea, era tudo contra a pomada. Aquela outra pomada, que agora eu me esqueci do nome, meu marido e eu comprava uma atrás da outra e a ferida não secava. Pastor, eu comecei a fazer a corrente do Salmo 91, com o senhor em casa, jejum e oração, gritava de madrugada pedindo Jesus, mas, pelo amor de Deus, cura essa ferida, porque eu não posso ficar doente. Eu, meu trabalho, meu marido só em casa, eu não posso ficar doente, eu não posso ficar de cama. Pastor, em nome de Jesus, a ferida secou. Olha, eu não estou precisando, eu não estou precisando nem de usar mais de meia de compreensão que o médico passou. Eu não sinto nada, eu até esqueço que eu tive alguma ferida na minha perna. Sumiu a ferida. Sumiu, em nome de Jesus. Jesus, pastor.